É assim 24 horas? 24 não. 23. 22. Assim, filmando o povo? Nem filmando, filmando o povo. Ontem eu nem liguei. Não? Viu? Como não é 24, 22? Ah, tá. Duas horas a menos só na pausa e a pausinha é pra... Então a namorada, né? Que aí... Ah, tu tira, é? Lógico, vai filmar o negócio. Mas se bem que a imensa... Mas aí a gente muda pro outro site. No máximo 40 minutos, uma hora. Mais do que... Passou de dois minutos, vira podcast. Ai, demais. Não, mas nós liguem outro site. Aí deixa lá enganando enquanto eu trabalho. Eu ligo no Xvideos, aí vira live do Xvideos. Sério? Tô gastando, tô gastando. Pode deixar, se o chat não tá aparecendo pra mim. Fazer a boa, né? Capidão? Tem que levar as farinhas, na verdade. O que é o Gugu? O que é o Gugu? O Gugu? Eu não conheço o Gugu. Eu tô com cara de doido. Tá nada, tá bonita, perfeita, maravilhosa. Tô caro de chicletinho. Aquela fornecedora de chiclete aqui. Paz, Yara, sempre tem alguém pra vender bala na balada, né? É isso, eu sou esse. Essa aqui vende chiclete. Não, esse é muito dinheiro que eu fiquei sabendo. Ele é mais caro, sem faturado. Pode cobrar 10 dele. Pode cobrar 10. Tô quebrado. Fazendo live de sua porra. Começou por um chiclete, olha a amizade. Ela foi mãe, de certeza, ela anda com mil chicletes. Eita. Aí ela anda cheia de chiclete. Não tem que andar. Chiclete é bom, higiene bucal. Não, eu quero ver assim, porque tu só grava assim. Olha aí, ó, que beleza, viu? Olha, ele é bonitinho, né? Dá pro gasto, né? Dá. Bora ver o material todo. Olha, LP. Esse canela. Parece que tem a perona. Eita, que isso? Que isso, meu Brasil? Ah, o foco que ontem aqui era coisado. Era o quê? Coisado do teu negócio. Tava falando aí. Era coisado de que sentido? Não posso falar, eu sou uma quase senhora, entendeu? Eu não posso ficar falando essas coisas. Deixa baixo, tô falando essas coisas. Não sei quem fica falando essas coisas. Essa mulher fica falando essas coisas. O quê?